Primeira coisa, eu não vou discutir sobre as questões eleitorais. Eu acho que isso é uma questão que o Supremo vai ter que entrar nessa discussão. Eu acho que há uma grave afronta à lei eleitoral, à cultura da legislação eleitoral que proíbe esses gastos no período eleitoral, mas isso eu acredito que o Supremo vai enfrentar essa discussão e também o subterfúgio que está se criando para se afastar o problema eleitoral e o teto de gasto que é o estado de emergência. Eu acredito que o Brasil é o único país no planeta sem ser a Ucrânia e a Rússia que está declarando estado de emergência nesse momento. E que tem razão o Partido Novo quando diz que o governo hoje é pior do que o governo da Dilma no descontrole de preços, no descontrole fiscal e não consigo enxergar até o momento que os dois candidatos, esse que já destruiu o orçamento e as bases fiscais do Brasil, mas o futuro também, com o programa de governo que já apresenta, que nós teremos alguma esperança de responsabilidade fiscal, no mínimo, de ter orçamento equilibrado. Nós não teremos crescimento econômico, inflação baixa, redução, desemprego, desigualdade se nós tivermos descontrole orçamentário e descontrole fiscal. Legenda Adriana Zanotto